Nesta manhã, a presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, surpreendeu a todos ao indicar que pretende se aposentar da corte no início do ano que vem. A ministra afirmou que pretende voltar a dar aula para universitários. Antes do discurso da PUC em Minas Gerais, Carmen Lúcia passou por protestos contra o STF e foi chamada de golpista. A morte do pai dela, Florival Rocha, em fevereiro deste ano, também teria contribuído para que planejasse o retorno à Minas Gerais. Se confirmada a aposentadoria no início de 2018, Carmen Lúcia não completaria os dois anos de mandato previstos para o cargo. Vera Magalhães. Se confirmado isto, eu vou ter de dar razão ao pai André Aza, algo que eu sempre dizia que não ia acontecer. E se ela fizer isso, ela é candidata à presidência da República. Não existe outra explicação. Não tem pai morto, não tem aula para dar. Se ela interromper um mandato de presidente do Supremo Tribunal Federal em meio ao julgamento da Nova Jato, que não vai ter nem perto de começar, e em meio ao seu mandato, uma mulher empoderada, colocada na presidência de um poder, deixar esta cadeira para ir dar aula, eu tenho certeza que ela vai se filiar no dia seguinte a um partido político e ser candidata. Então, se a presidente do Supremo, a ministra Carmen Lúcia, quer dar pano para essa conversa, é continuar com isso. Senão, ela venha a público e diga que vai cumprir o seu mandato, o mandato para o qual ela foi empossada e ela tem de cumprir. E ela ainda é nova, né, André Aza? É, é nova. Sei lá. Ô, Patrick, o lance é o seguinte, tá? Eu acho esse troço que ela fez lá na PUC de uma irresponsabilidade tão grande. Eu acho bizarro que a presidente do Supremo, ainda que ela tenha essa intenção de se aposentar, né? Eu acho bizarro, irresponsável, inaceitável, que num momento como esse, decisivo, a Lava Jato aí avançando, o Supremo recebendo agora as delações da Odebrecht. Pra que isso? Pra que soltar isso agora? Aí, eu agradeço a Vera pela referência, eu volto à tese. Só há uma finalidade pra esse tipo de irresponsabilidade, é a transição pra uma vida política, pra vida pública. Eu sempre acreditei, e o discurso da Carmen Lúcia sempre me pareceu de alguém que um dia disputará voto. Se isso se confirmar, minha gente, não tenha a menor dúvida, porque realmente não faz sentido se aposentar no auge da carreira. É difícil chegar ali. Peraí, posso te interromper um minuto? Pessoal faz de tudo pra chegar ali. Uma ouvinte acaba de nos mandar uma reportagem do UOL sobre esta palestra dela, dizendo que a ministra Carmen Lúcia afirmou que pretende conciliar a função de presidente do Supremo com o magistério. Então, ela estaria corrigindo a notícia publicada. Realmente, não faria sentido. Por todos os portais que fazem. E isso, era o que a gente estava falando aqui. Ela, no meio da Lava Jato, anunciar que vai se aposentar. Se for isso, e se ela desmentir mesmo... Então, ela abriria a mão da presidência da Corte? Não, não. Diz que conciliaria a função de presidente com o magistério, aliás, a conferir, tá bom? Mas a Sheila, nossa ouvinte assídua, minha amiga, um beijo, me manda aqui o link. E ela está desmentindo. Eu acho que vamos ter de pedir mais esclarecimentos. Vamos ver se eu piesse com alguma coisa aqui. Mas, meu Deus, está em todos os jornais isso. Exato, exato. Que coisa, que coisa. De qualquer maneira, então, só corroboro o que eu disse. É irresponsável esse tipo de fala. Dá margem para dúvida. É um momento decisivo. É presidente da Corte. Eu tenho uma opinião sobre a ministra Carmen Lúcia, com todo o respeito pela austeridade que ela apresenta, mas que ela realmente gosta de aparecer mais do que sugere a sua figura. Ela tem gosto pelo palanque e pela notícia. O Madureira, vai você sobre essa questão para a gente ir para o nosso intervalo. Shakespeare. Vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Eu acho o seguinte, todo homem ou miler público, ele tem, antes de mais nada, um compromisso com a história. Eu acho que, corroborando o André Asa, eu acho que quando a ministra Carmen Lúcia assumiu a presidência do Supremo Tribunal Federal, nesse bienio, ela tem um encontro com a história de presidir a mais alta corte do país no momento gravíssimo da história brasileira. E ela, por sinal, me parece, reúne todos os predicados, todas as condições para assumir esse posto. Eu me recuso a acreditar que ela desistiria disso tudo, abriria a mão, em função de um projeto pessoal, que nesse caso aí, nesse momento, você sair, abandonar a presidência do Supremo, para sair presidente, candidato a presidente da República, só pode ser um projeto pessoal, que é uma coisa assim, tão egoísta, tão medíocre, que eu acho que não passa pela cabeça da ministra Carmen Lúcia esse tipo de raciocínio. Eu prefiro, e eu acho que a versão correta é isso, ela prefere conciliar o magistério com o cargo lá de presidente supremo. E, aliás, é muito bom o magistério, dar aulas, conviver com a juventude, dividir conhecimentos, é muito bom para o exercício da função pública. Eu acho que ela está certíssima dessa decisão.